Música Não há nenhuma dúvida que a liderança envolve diferentes características, mas a principal e essencial para mim no estabelecimento de uma relação, de uma conexão e para estabelecer confiança, se chama autenticidade. O líder para ser líder, primeiro ele não escolhe ser líder, mas para o liderado acreditar que ele é líder, tem que haver essa conexão, tem que ter realidade e ninguém quer estabelecer conexão, pelo menos de longo prazo, com alguma coisa que não seja verdadeira e essa pessoa jurídica e essa pessoa física às vezes se confundem, você é uma pessoa física, mas se você não tem autenticidade e não é real, o outro lado não quer estabelecer relações com essa pessoa física e com a pessoa jurídica que ela representa. Música